Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2019. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo aqui as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, colocando o número aqui na sua tela, para você interagir e mandar fotos, imagens. Aqui para a nossa central de jornalismo, problemas no seu bairro, na sua rua, os acontecimentos das estradas, das rodovias, pode enviar aqui para o WhatsApp do Jornal da TV SB Notícias. Dá um joinha, pessoal aí do YouTube, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho, para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Segundona, segundona. Choveu bastante nesta madrugada de ontem para hoje e a gente começa com prestação de serviço. Falando da chuva, veja só, situação lá no bairro Beira Rio, área rural de Santa Bárbara do Oeste. Problema esse já citado em outras reportagens aqui pela nossa equipe, mas me parece que nada resolveu lá, gente. Olha aí, ó, alagamento e buracos em trechos ali da estrada do Beira Rio, que continuam dificultando o acesso para os moradores. A situação está cada dia pior, minha gente. Vamos ver as imagens, então? Veja aí, ó, Com as chuvas, piora. A água fica ali empossada no trecho do túnel, sob a linha férrea. Trabalhadores e estudantes enfrentam riscos de acidentes todos os dias no período noturno. O risco é ainda maior com a dificuldade de passagem com os veículos e mesmo a pé, viu, gente? A prefeitura precisa solucionar esse problema, né? Precisa resolver esse problema porque não tem cabimento uma situação como essa. Veja aí, quando faz sol, aí a coisa melhora um pouquinho, mas quando chove, veja aí o resultado. Tem que ter melhorias e os moradores têm que reivindicar mesmo para a prefeitura essa situação. Olha, reclamações também, pessoal que frequenta ali o Terminal Urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste, os usuários do Terminal, procuraram a reportagem da TV SB Notícias para fazer algumas reclamações. Reclamações essas contra a prefeitura. Veja só a situação lá do Terminal. Segundo eles, os bancos que quebram, a prefeitura, o que ela faz? Retira do local e não repõe. Aí não dá, né? Isso faz com que muitos passageiros fiquem em pé aguardando os ônibus. Nos banheiros, nós vamos mostrar aí, ó, os passageiros reclamam que não tem toalha, né, o papel toalha, e nem sabão líquido para lavar as mãos. Goteiras dos bebedouros escorrem pelo chão do terminal. Situação essa também que precisa ser vista aí pela prefeitura, pelo município aqui de Santa Bárbara do Oeste. Claro que a gente sabe que, infelizmente, tem o ato de vandalismo por parte de algumas pessoas, mas tem que se ter fiscalização ali diariamente naquela área do Terminal Urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste. E olha, uma idosa de 74 anos foi presa em Piracicaba na noite de sábado, após invadir o trecho da rodovia Geraldo de Barros, SP-304. Ela entrou na contramão e bateu num carro de frente. Pois é, olha, foi no KM-181. Segundo a Polícia Civil, ela fez o teste de bafômetro, que constatou índice maior do que permitido para dirigir. E ela foi levada para a delegacia, para o plantão policial da Polícia Civil. Ninguém ficou ferido, por sorte. Responsabilidade, né, dessa senhora aí de 74 anos. Tomou umas e outras, entrou na contramão na rodovia e, veja só, causou acidente. Ela admitiu, admitiu que tomou lá umas e outras, uma cervejinha, pagou a fiança. E o que aconteceu? Ela foi liberada, pagou mil reais de fiança, foi liberada, vai responder em liberdade. Estava aqui pensando agora comigo, né, 74 anos e o péssimo exemplo no trânsito, né? Cadê a lei seca? Vamos chamar ele agora? É hora de esporte aqui no Jornal da TV SB Notícias, o professor Laércio. Bom dia, Nilson. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo em paz. Como é que foi o final de semana? Graças a Deus de muito futebol. Ah, isso que ia perguntar. Muita bola, hein? Muita bola, muitos gols. Um gramado, muitos gols. Legal. Agora, informações do esporte aqui com o professor, que tem de boa para nós aqui. Deixa comigo. Olá, vocês nos acompanham. A bola rolou neste final de semana. Campeonato Paulista, Série B. Os times da região entraram em campo neste domingo pela manhã. União Agrícola Barbarense foi até Jaguariúna e no finalzinho conseguiu o gol de empate, conquistando assim seu primeiro pontinho na competição. Já o Rio Branco, em Americana, recebeu o Brasileis e também, no Sufoco, no finalzinho conseguiu seu gol de empate, mantendo sua invencibilidade na competição. Vamos aos gols. No primeiro tempo, em Jaguariúna. União Barbarense em campo, 26 minutos, falha do zagueiro Richard César e Tauã roubou a bola e tocou no canto direito do goleiro Daniel Ferreira. Jaguariúna, 1 a 0. No segundo tempo, finalzinho de jogo, 41 minutos, jogada pela direita, pênalti em Brandon. Ele mesmo bateu, deslocando o goleiro Aurélio, empatando o jogo 1 a 1. Este jogo, o detalhe, teve 44 pagantes e uma renda de apenas R$ 330. Desse jeito, está difícil fazer o futebol. Já em Americana, o Tigre continua mais líder do que nunca do seu grupo, mas passou o sufoco. No primeiro tempo, aos 25 minutos, bola parada pela esquerda, cobrança de falta na cabeça de Jorge, Brasileis, 1 a 0. No segundo tempo, no finalzinho, 49 minutos já nos acréscimos, sufoco do Rio Branco e assistência de Leandro Guizzi, na cabeça de Lucas Duny, que sozinho, no segundo pau, empatou para o Tigre, 1 a 1. O Rio Branco tem sete pontos em três jogos e é líder do Grupo 3. O União Barbarense tem apenas um pontinho em três jogos e segue na lanterna também do Grupo 3. O União, na próxima quarta-feira, 1º de maio, feriado nacional, recebe Antônio Guimarães, o Independente de Limeira. Já o Rio Branco vai a Itapira enfrentar a Itapirense e defender a liderança do grupo. Tivemos também, neste final de semana, a abertura do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rolou e os grandes, aqui de São Paulo, na maioria foram bem. O São Paulo, o seu São Paulo, Nilson Araújo, no sábado, começou bem estreando na competição, vencendo por 2 a 0 a equipe do Botafogo, na reestreia dele, Alexandre Pato. No domingo pela manhã, o Santos de São Paulo foi até a Arena Grêmio em Porto Alegre e conquistou um grande resultado. Venceu o Grêmio fora de casa por 2 a 1. O Corinthians se deu mal, foi a Salvador na Arena Fontenova e perdeu para o Bahia por 3 a 1. E à noite, o Palmeiras confirmando o seu favoritismo no jogo dos campeões. O campeão da Série A, o Palmeiras, recebeu o campeão da Série B, o Fortaleza, e o Palmeiras goleou e massacrou o Fortaleza de Rogério Senne por 4 a 0. É isso. A bola começou a rolar no Brasileiro, a bola continua rolando no Campeonato Paulista, e nós estaremos sempre aqui, ao lado de Nilson Araújo, para trazer todas as informações para você. A bola é sua, Nilson. Está certo, professor. Então, quarta-feira, dia 1º, tem União Barbarense em casa. Feriado nacional, 4 da tarde, Antônio Lins Ribeiro Guimarães, União Barbarense recebe a equipe do Independente de Limeira, tentando aí a sua primeira vitória na competição. Tem que fazer bonito em casa, né? Tem que começar a jogar, né? Obrigado, professor. Um abraço. Boa semana. Até mais. Boa semana. Jornal da TV SB Notícias, vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil. no AM690. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.